Outro cenário importante da agricultura brasileira são os preços praticados da soja. Eu falo de exportação, então os preços praticados com a exportação da soja também são muito importantes. Então o preço pago nos portos brasileiros, começando pelo porto de Paranaguá, em 15 dias, tem recuo no preço de 2,7%. No dia 21 de dezembro, valor médio de R$ 73,50 a saca, mesmo valor encontrado no dia 26 de dezembro. Já no dia 28 do mês passado, R$ 73,00 a saca. Em 2 de janeiro, R$ 73,00. E nesse 5 de janeiro, já sentindo a pressão da queda da soja em Chicago, nesta última quinta, e também do dólar no Brasil, R$ 71,50. Teve ali uma queda, portanto, dos dois principais elementos que formam o preço da soja aqui no Brasil. Vamos saber agora do Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do Brasil. Temos aqui os valores praticados nos últimos 15 dias. Dia 21 de dezembro teve R$ 73,50, valor que vinha sendo mantido no dia 26, 28 e 2 de janeiro. Já nesse 2 de janeiro, nesse 5 de janeiro, cai para R$ 72,00 a saca. Recente, evidentemente, os fatores de dólar comercial em queda no Brasil e também soja em Chicago. Em 15 dias, portanto, recuo de 2% para o valor médio da soja no Porto de Santos, maior embarcador de soja do Brasil.